Carnaval pelo Brasil, carnaval número 1, ideia coletiva, obcar UFRJ, site SRZD, faculdade sensupeg, arroba carnaval, Inescafé, núcleo de estudos de carnavais e festas. Abre-se sem aglomeração. Alô Brasil, a festa não pode parar, aqueça os seus tamborins e vamos sambar. Hoje tem mais Narração, Rafael Kaleb e Uri Bastos. Trazendo tudo das escolas, os comentaristas Thiago Laurentino e Denis Rafael. E diretamente das avenidas, reportagens de Delma Nogueira, Bianca Ramos e Marina Zanqueta. Carnaval da UESM, União das Escolas de Samba de Maquete. Acompanhe pelas redes sociais, no Youtube, no Facebook e no Instagram. UESM, o carnaval que cabe na palma da sua mão. Aprecie sem aglomeração. Alô, alô, boa noite galera que está assistindo. Vamos iniciar agora a nossa segunda noite de transmissão da UESM, União das Escolas de Samba de Maquete. Vamos então repassar só para vocês terem uma ideia de como a gente vai fazer hoje. A nossa primeira escola vai ser a Unidos da Pauliceia, a escola que se apresentaria ontem, mas por questões técnicas foi remanejada para abrir hoje a nossa segunda noite. Na sequência, nós entramos nas três outras agremiações do grupo de avaliação. E agora ficou o maior silêncio, né? O pessoal não entendeu nada. Então vamos lá gente, erramos, mas consertamos. Depois da Pauliceia, a gente tem a Unidos de São Vicente, que é uma escola que não está competindo, que vai fazer um desfile de abertura. Ela vai desfilar, mas não vai ser julgada. E aí sim nós teremos as três outras agremiações do grupo de avaliação, que são... Segredos Vaticano, Independente do Combinado e Altaneiros dos Verdes Mares. E aí, após Altaneiros, a gente fecha o grupo de avaliação e começa a segunda noite do grupo de acesso. E aí vamos repassar a ordem das escolas que se apresentam na segunda noite de desfiles da UESM. Abrindo o grupo de acesso ao segundo dia, nós temos a Acadêmicos da Estrela Imperial, em seguida nós temos a Mocidade Louca de Pilares, Novo Império, MIP ou Mocidade do Itaim Paulista, Princesinha do Sul e fechando a festa do grupo de acesso a Falcão Imperial. Outra escola que estava inicialmente prevista para o sábado e que pelos mesmos problemas que nos impediram de apresentar a Pauliceia foi remanejada para hoje. Hoje está tudo certo. Se Deus quiser, a gente não vai ter nenhum previsto, né? E a gente vai... Já temos o quê? Demos o presente para a IAE do Campinho de Rúbago. É, já fizemos aqui as nossas orações, as nossas obrigações e vai estar tudo certo. São, sem mais delongas, Vamos chamar os nossos apoios, né? Nossos parceiros. E na sequência já entramos direto na Unidos da Pauliceia. Vamos lá, galera. O Carnaval da UESM 2021 é um oferecimento de LAC, Carnaval pelo Brasil, Carnaval número 1, Ideia Coletiva, Obcar, UFRJ, site SRZD, Faculdade Senso Pegue, Arroba Carnaval, Inescafé, núcleo de estudos de carnavais e festas. Abre-se sem aglomeração. Já temos aqui na tela o desfile da Unidos da Pauliceia, que não é grupo de avaliação, é grupo de acesso, certo? Aqui, ao meu lado, né? Participando da transmissão, vai contribuir aqui com a nossa narração. A gente tem Rafael Caleb e, diretamente lá dos Pelotas, Yuri Bastos, diretamente do Itaí Paulista, Denis Rafael. Vamos dar uma rápida rodadinha, né? Enquanto a gente vê as primeiras imagens da Unidos da Pauliceia, com os nossos colegas. Fala aí, Rafa. Obrigado, Thiago. Só passei pra desejar uma boa noite, um monte de filhos pra todo mundo, uma excelente transmissão. E é isso, Dendê e Catiço. Eu não vou falar mais nada, vou passar a bola. Assim que o Yuri ligar o microfone, eu vou passar a bola pro Yuri. Yuri, você tá aí? Então é isso, uma boa noite de filhos pra todos. Bom, enquanto é isso, o retorno é então. Então, galera, enquanto a gente tá vendo as primeiras imagens da Unidos da Pauliceia, que é a Escola Preto e Branco lá de Recife, que tá vindo com o enredo Pernambucália Poética. A agremiação traz um samba autoral, tem a comissão de frente já se apresentando. Ela representa os pincéis de Cicero Dias, Eu Vi o Mundo, e ele começava no Recife. A gente pode perceber que a escola tem todo um trabalho com discos, né? Ela começou com o Yuri e a Lua e formando o nome da escola. Olha que bonito! Pois é, a condição de frente da Pauliceia que a gente tá vendo traz seus componentes de branco, né? Com a cabeça representando o pincel de várias cores, né? Nas costas a gente vê esse grande leque, na parte da frente combinam com as cores da cabeça. Nas costas trazem a obra de Cicero Dias, que dá o nome da comissão de frente, que a gente acabou de ver. É... E agora a gente já tá vendo em detalhes sapos modernistas, primeira aula do desfile, a aula em homenagem a Manuel Bandeira, que na semana de 22 reclamou o poema sapos. Só pra fechar, né? Comissão de frente, a gente tem então essa explosão de cores pra começar a trazer essa pernambucada poética. Agora a gente já vê a aula 2, Fogo na Casa Grande de Senzala, homenagem a Gilberto Freire, traz livros na cabeça dos componentes, que, devido àquilo que ele processava e a linguagem, foi queimando em praça pública, foi queimando em praça pública na cidade de Recife. Eles abrem com artes visuais, pintura, e as duas primeiras aulas que eles trazem a poesia, que eles trazem a literatura, o Manuel Bandeira e o Gilberto Freire. E logo depois disso já vem O Primeiro Casal, o casal de Mestre Salle Porto Bandeira, que representa a obra do poema de Assencio Ferreira, que é Europa, França e Bahia, que também foi enredo de Imperatriz Leopoldinense, Europa, França e Bahia, maravilhosos. É uma roupa que não tem um costeiro, como vocês podem ver, eles são bem leves, bem tranquilos, e ao mesmo tempo, eles conseguem desenvolver todos os passos do Mestre Salle da Porto Bandeira. Os passos básicos, que é o cortejo, o que é ela nos giros, no contra-giro, você percebe o gingadinho dele com o escado, que está bem, bem carnavalizado mesmo a situação. E aí você aproxima o Abre Alas. Olha o Abre Alas aí, Tiago, que babado, que tudo, que luxo. Pois é, o Abre Alas traz justamente o título do enredo, Pernambucalha Poética. A gente vê o galo, símbolo da escola, vestido à moda dos anos 70, época do movimento musical que vai ser retratado no enredo. O carro traz violões, guitarras e LPs com o nome dos álbuns mais famosos do movimento. A gente tem ali os destaques, que vamos ver daqui a pouco em detalhes, que representam ecos tropicalistas. Os LPs homenageados são no subreino dos metazuários, Sátua, se é que eu estou falando certo, do romance ao galope, nordestino, molhado de suor, vivo, Flaviola e o Bando do Sol, Jardim da Infância. Vários LPs, então, essa atmosfera toda dos anos 70. E o mais interessante é que a escola, ela trabalha não só esses discos, como todo um visual, né? A gente já fez muito disso na escola, de pegar uma imagem e ser dividida em outros formatos, né? Formatos pequenos e a gente colorir elas, gerando um novo contexto de formas, um novo contexto visual. E na frente, o símbolo da escola. Na frente, o símbolo da escola, que é um galo, né? De remete muito à questão do galo da madrugada, essa questão de todo o bloco, né? E na frente, tem a composição com ave sangria, não é isso? Não, não entrou, né? A próxima, ah, desculpa, é aquela legenda que está passando antes da aula, mas a gente pode observar o, todo o trabalho, todo o contexto do carro, né? A escola gosta muito de trabalhar com a EVA, já vem há um certo tempo fazendo isso, e trazendo formas diferenciadas para a gente. hoje as vitais vão suar, a perna do chão, a tia em balão, nesse grande encontro, eu sou a Biceia, fazendo a plateia se emocionar, então ali no cantinho da tela, pessoal, a gente tem já o nosso QR Code do PicPay, você que começou a acompanhar agora a nossa transmissão, boa noite, seja bem-vindo, fique com a gente até o final dessa transmissão, e se possível, aponta a tela do seu celular, da sua câmera, do seu celular, do nosso PicPay, e faz a sua doação, sua contribuição para esse projeto que não conta com patrocínio ou subvenção alguma, até hoje, até o presente momento, é um projeto que já existe desde 2014, e qualquer contribuição que vocês puderem mandar, a gente vai ficar muito agradecido. E vocês veem na tela de vocês a segunda ala, ala 2 não, ala 3, a ave sangrinha, uma ala toda endorada, uma ala toda endorada, toda bonita, Yuri, o que você está vendo dessa ala? O que você está achando dessa ala? Fala para a gente. Yuri? Enquanto o Yuri está chegando, a gente vai mostrando a ala 4, que são as Baianas, Rosa de Sangue, que é um álbum do Lula Cortez, que ele é trazido para a avenida por essa ala maravilhosa, que são as Baianas, as senhoras da Pauliceia, da comunidade da Pauliceia. Ah! E logo atrás, e logo atrás das Baianas, quem vem, Thiago? Bateria! Claro! É a bateria com a noite do espantalho. Ela representa os primeiros álbuns do Alceu, no momento de ter uma batalha, né? E o legal, Thiago, é porque eles abrem com a literatura, eles abrem com a pintura, eles vêm para o movimento da literatura, e o carro, o carro, ele vem, é... ele vem abrindo esse movimento da música, das influências musicais, até a nossa bateria. Exatamente, um enredo bastante cultural, né? Explorando bastante esse movimento de Pernambuco, a bateria, e agora a gente pode ver, fazendo a sua movimentação para entrar no recuo, o recuo da bateria. Em seguida, a gente já vê o tripé que representa o movimento armorial, a bateria se ajustando ali dentro, do recuo, e aí sim, a gente já tem as primeiras imagens do carro 3. Acho que a legenda não está batendo, né? A voz da canção, a pedra do reino que quebra o chumbo, mostrando o caminho do sol para a nação. O grande tom? 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 Carro 2. Ah! Loucou a unidade! Carro 2. Paia Ibirui e o sangue psicodélico é caminho do sol. Né? Tem uns tambores na Rapa do Carro que eles representam esse culto da terra, que é uma harpa atrás do carro, né? Representa a Arpa dos Ares, nome anônimo ao destaque central, inclusive, né? A gente percebe que a escola gosta muito desse trabalho com fitas, com isopor. É bem artesanal mesmo a escola do Insofim. Bem legal, bem bacana esse trabalho. O Yuri já tá por aí, Fernando? Yuri, você tá nos ouvindo? Eu tô ouvindo vocês, vocês conseguem me ouvir? A gente tá te ouvindo, Yuri. Será que o pessoal da transmissão tá te ouvindo? Vamos ver se respondem aqui. Então, fala pra gente, Yuri. O que você tá achando desse segundo carro da Pauliceia? Gente, é belíssimo. Tem uma volumetria completamente inovadora. A coloração, os componentes. Bastante gente em cima do carro. Tá bem bonito. Tá maravilhoso, né, Yuri? Maravilhoso. Muito parabéns, Pauliceia. Tava sentindo falta, né? Eu já tava sentindo falta, como assim? E atrás... No primeiro desfile ainda não tinha vindo um... Não tinha vindo um muito parabéns. Tiago tentou copiar, mas não deu certo com o Tiago. Vamos inventar um pro Tiago daqui a pouco. Vamos. Yuri, e atrás do carro a gente já pode ver ali pela Lira, né? Pelos farfalhos da Lira que já vem o segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. O segundo casal, ele na verdade, ele representa o movimento armorial. Deixa chegar mais... Chegar mais perto. E aí a gente vai conseguir enxergar melhor, né? Eu acho que é muito legal o trabalho da Pauliceia, é porque eles têm a preocupação de mostrar o quanto as coisas são feitas artesanais, sabe? Sim. E aí em Recife, Recife não tem... É fora do eixo Rio-São Paulo. Sim, essa cultura carnavalística de escola de samba não é a cultura carnavalística de lá, né? É, é, as escolas de samba não são uma cultura forte lá. Lá a gente tem mais uma espécie do Galo da Madrugada, que é o cíbulo da escola, o próprio Galo, né? Sim, é o cíbulo do Frevo, do bairro Adorno, de lá. Exatamente, exatamente. E é toda uma pernambucália, né? Como a própria escola traz pra gente. É ótimo, você vê que conseguiram atingir com excelência a proposta. Você vê os elementos, a leveza, as cores mais cítricas do tropicalismo, mas vocês percebem completamente como eles conseguiram se emergir na cultura no Recife pra enfrentar esse enredo. E aí, galera, tá gostando do desfile da Pauliceia? A gente vai dar uma olhada nos nossos comentários, nos nossos grupos do WhatsApp. Vamos ver como é que tá isso. Vamos dar uma olhada por aqui. Enquanto isso já se aproxima, ó, mais uma ala. E o segundo casal. O segundo casal tá chegando pra gente. O Ibope tá no ar, Marco? E o Ibope tá no ar, galera. Vamos dar a sua nota pra primeira escola, que é o Nitos da Pauliceia. Ele já tá lá no www.wesme.com.br. Enquanto vocês veem o segundo casal se apresentando, que é o Movimento Armorial, vai lá, entra lá no site, dá a sua nota. De nova idade pra um Nitos da Pauliceia. E aí, gente, essa festa. Uma festa maravilhosa. Vem com a gente. Não é mesmo, Lu? É isso aí. Mais um casal chegando. Belíssimo o bailado. Fantasia leve, chuta. E aí a gente tem mais uma ala, ó. Essa ala é a felicidade clandestina em livros dos prazeres. Ela é uma homenagem à poetisa Clarice Lispector, né, que comemora esse segundo homem-mulhar. Né, em 2020. Inclusive, queria mandar um beijo pra Clarice Lispector, que tá acompanhando a gente. Da onde ela estiver, né, no site, no nosso Facebook. Tá postando QR Code dela aqui no nosso PicPay. Tá mandando o Quix dela, né, Clarice? Beijo. E aí a gente vê mais um carro se aproximando, Thiago. Eu acho que, na verdade... Não, esse é carro. Tem cinco pessoas. É, porque é um tripé, galera. São dois. Esse aí é carro. E é um carro que todo mundo já viu e já deve ter chorado. Que é o carro do Grande Encontro. Alceu, Elba e Moraes Moreira. É Pernambuco sendo reconhecido através dos versos de suas canções. Os sonhos da Bela Lina Exatamente. É o carro do Grande Encontro. Os destaques são os Sabiais de Sertão, que representam os artistas dos destinos, nos destinos, e a música cantada no festival. Corações, bolas e balões de São João se espalham pelo carro. E aqui do lado a gente pode ver que tem algumas figuras, né? Tem os homens, tem o Zé. Tem, provavelmente, o Zé Ramalho. O Geraldo, que é o Geraldo Azevedo. É toda a música. A musicalização, né? Não sei se a palavra encaixa nesse contexto. Mas toda uma forma nordestina de levar um carinho muito grande, principalmente em Pernambuco com essa pintura musical de Deus. E atrás, logo em seguida, a nossa velha guarda. A velha guarda fechando o desfile. A velha guarda que representa os brincantes, né? Os tropicalistas de todo o mundo. Você é tropicalista, Yuri? Eu sou. Um pouquinho, né? Tem que ser um pouquinho. E você, Thiago, é tropicalista? Não sei, não sei. Dependendo do que medo, a gente é, né? A gente é futurista, rococó, barroco. Mas aí a gente vai vendo as últimas imagens. Foi um passeio bastante poético, né? Como a gente falou aqui no início. Muitas referências culturais, musicais, do estado de origem da Pauliceia. É isso? Pernambuco. Aí a gente vem destaque o nome da Elba Ramalho. O último carro já lá saindo na dispersão, né? Cruzando o meio da avenida. Muito musical, né? Muita referência a instrumentos musicais, ao violão. Bacana, bacana. Estamos começando apenas, né? Mais uma escola do grupo de acesso, né? Mais uma escola do avaliação, como a gente falou mais cedo. Já vemos aí a bateria saindo do recuo. Você que não acompanha, não conhece ainda muito de perto o projeto da maquete, das escolas de soma de maquete, fica se perguntando, meu Deus, como que esse pessoal faz pra esses bonecos se mexerem? Isso aí é uma técnica, pra quem não conhece, não ouviu falar, chamada stop motion ou foto a foto. É isso mesmo, a gente vai tirando várias fotos, fazendo movimentos mínimos ali com os bonequinhos, até que na sequência a gente tenha esse efeito de movimentação, em que os bonequinhos giram, né? Fazem coreografias, entram e saem do recuo. Isso é só um pouquinho de vários truques, de várias coisas que a gente utiliza pra produzir o carnaval de maquete. Né, Rafael? Isso mesmo, Tiago. A gente tem que ressaltar coisas que ficaram muito lindas, muito importantes no desfile da Pauliceia. Primeiro, essa obra-prima, que é esse samba, que é um samba maravilhoso, é contagiante. E pra quem não sabe, a Pauliceia é uma das escolas que trabalham com sambas autorais. Esse cantado pela querida intérprete, que é do Espintinho, escrito pelo Escritório dos Seis. Um beijo pro Escritório dos Seis. Se quiserem me chamar, a gente pode virar Escritório dos Sete. Tô super aí. Quero ganhar dinheiro escrevendo samba. E é isso. É um samba que conta uma história, ele é diferenciado porque ele não tem a preocupação da... Ele não tem essa preocupação de ser uma reeditura. E é um samba maravilhoso. É um samba muito maravilhoso, de verdade. Tá gostando do samba, Yuri? Duvido que tá gostando do samba. Eu tô gostando do samba. Eu acho que já pode até virar Escritório dos Oito. Que aí eu já pego uma vaguinha também. Eu acho que o Thiago quer virar Escritório dos Nove. Tô achando. Vamos botar a Escritório dos Doze, que aí já dobra. Cláudio, vamos montar o Escritório dos Doze aí. E a Escola cruza a faixa final. Lá no seu tempinho, direitinho. Encerrando a sua apresentação. Parabéns à Pauliceia, que com todas as problemáticas, com tudo que aconteceu nas transmissões de ontem, enviou o seu desfile. A gente tá transmitindo hoje pra vocês. Pra quem não sabe, a gente fez hoje, mais cedo, uma retransmissão dos desfiles, como vídeos testes. A gente conseguiu transmitir Cambaxirra do Andaraí, Estrela do Norte, Acadêmicos do Magine, Império Dourado, e Unidos de Santa Cruz. Elas já se encontram no nosso canal da UESB. Vocês podem ver. Pode compartilhar. Chama os amigos da mamãe e a vovó. Chama todo mundo, quanto mais é melhor. Ninguém vai ficar de fora dessa, hein? É, e aí amanhã a gente vai reapresentar a Império de Itaquera e a Acadêmicos do Sabeá. Um pouco mais cedo, que a gente usa como live teste também, pra ver a qualidade. E é isso. Dendê e Catiço, galera. Então, ó, a gente vai pro nosso apoio cultural. Vamos ver os nossos parceiros. E daqui a pouco a gente volta com a nossa nota Ibope e com a nossa primeira convidada. Uma convidada que uma boa filha a casa torna, não é mesmo? Apoio Cultural. É com você. O Carnaval da UESB 2021 é um oferecimento de LAC, Carnaval pelo Brasil, Carnaval número 1, Ideia Coletiva, Obcar, UFRJ, site SRZD, Faculdade Senso Peg, Arroba Carnaval, Inescafé, núcleo de estudos de carnavais e festas. Abre-se sem aglomeração. Isso aí, pessoal. Muito importante esse lembrete aí, final do nosso apoio, né? Aprecie sem aglomeração. Como que a gente aprecia carnaval sem aglomeração? Na sua casa, assistindo do seu computador, da sua Smart TV, o carnaval de maquete da UESB. Bom, passou a Pauliceia. Não sei se a gente já tem a nota do Ibope da galera. Acho que nossos amigos estão fazendo o fechamento do desfile das notas da galera, o pessoal que está acompanhando aí com a gente. E agora, como a gente explicou no início, para você que está chegando agora, nós vamos entrar nas três escolas que já estavam na programação para desfilar hoje do Grupo de Avaliação. Além da nossa escola convidada, claro, né? São Vicente, Murilo, já foi membro da nossa liga, né? Competindo, disputando. Já foi campeão do Grupo Especial em 2016. É um carnaval muito bonito que está na internet até hoje. Vocês vão encontrar aí acessando tanto a página da escola dele, que é o Nido de São Vicente, quanto o link do canal da UESB. E está retornando, quem sabe ano que vem competindo, quem sabe ano que vem na briga também, para ser avaliado. Até porque, galera, o Murilo já falou que tem enredo para 2022, ele gostou da ideia de voltar e já está super empolgado. Beijo, Murilo, que está aí fazendo altos babados, confusões e gritarias na internet, né? Está com um trabalho maravilhoso, estudando. Esse menino, quando eu conheci, tinha 12 anos de idade, hoje já está com 30, né? É isso, Dendei e Catiço. Exatamente. A gente vai, já já, dentro de instantes, entrar no desfile de abertura. E aí, sim, começamos com as três escolas do Grupo de Avaliação. Escolas que, oficialmente, ainda não integram a UESB, mas estão aqui postulando um credenciamento à Liga, à União das Escolas...